E no fim dos dias, o primeiro sinal aparecerá nos céus. A justiça cairá ao mundo dos homens. Os exércitos de luz e sombra batalharão nos campos da eternidade. A justiça. Léa, está tudo bem, querida? Não foi nada, tio. Só um pesadelo. Vamos voltar pra casa. Ainda há trabalho a ser feito. Se a tradução estiver correta, os senhores do inferno já devem estar a caminho. O mundo precisa saber da chegada das trevas. Você acredita em mim, não é, Léa? Então, já começou. Pensa, tio. Não é importante. Não é isso? Pessoal, o que vocês acharam desse videozinho sensacional? Já é velho, viu, meus amigos? Mas eu vou começar a fazer uma pequena série aqui para o canal. Eu já estava pensando em fazer isso há algum tempo. E agora resolvi fazer, cara. É uma série que, assim, Diablo é um dos jogos que eu mais joguei até hoje. Diablo 3. E agora começou uma nova temporada. Tem bastante amigos aí jogando. Deu vontade de jogar de novo. Tenho até jogado um pouquinho de Diablo novamente. E agora deu vontade, cara. Vou fazer uma série aqui que vai ser o seguinte. Primeiro eu vou mostrar o lore do jogo. Vou criar um personagem que vai ser... Vou apagar isso aqui que eu não vou usar mais. Vou criar um herói que vai ser o Negromante. Negromante? Eu li o nome do que eu tinha feito ali. O Necromante. Que vai se chamar Pistolinha, meus amigos. Só que esse herói vai ser um herói hardcore. Ou seja, morreu, acabou. Pistolinha. Vai ser o nosso novo herói que vai ser um Necromante. E a ideia é a seguinte. Primeiro eu vou mostrar a lore do jogo. Vou jogar o modo história inicialmente. Vou dar umas editadas para mostrar mais a lore mesmo. A história do Diablo, que é bem legalzinha. E depois nós vamos seguir a série até esse herói morrer, cara. Olha lá. Você escolheu criar um personagem hardcore. Ele começará com zero de ouro. E o mais importante, seus itens serão perdidos para sempre ao morrer. Isso é por ser de temporada. E por ser hardcore, morreu, acabou, cara. Então, torcer para esse cara não morrer jamais. No modo de jogo eu vou botar aqui modo campanha. Vou deixar a dificuldade difícil, né? Para não ser tão fácil assim, né? Alguma emoção, pelo menos no começo. E bora lá. Vamos começar aqui a vida do Pistolinha. O nosso herói que agora pertence a um clã, hein? Clã do Kaslu, aliás. Recomendo a todos vocês aí... Caramba, que barulheiro na rua, cara. Sacanagem. Recomendo a todos vocês aí que visitem a live do Kaslu. É um dos jogadores aí que tem feito live de Diablo regularmente. E vamos lá. Estou perto da estrela cadente e dos mortos que ela regueu. Pistolinha nasceu aqui na estrada do alto, perto de alguma cidade. Tem os mortos-vivos aqui. O M1 dá o espeto de ossos. Vamos lá dar o espeto de ossos nele. Morreu o primeiro aqui. Fácil. O 2 aqui não é nenhuma habilidade ainda que eu tenha. Vamos usar ela para ver como é que é. Dá um tirinho. Essa aqui pega uma área, esse espeto de ossos, né? Pelo jeito. Deixa eu botar V para mostrar a vida dos monstros. Aí eu sei quanto que tem de vida deles. Ah, tá moleza, hein? Estamos chegando aqui em algum lugar aqui. É o portão da cidade, cara. Nova Tristran. Alguém tá tendo problema com os bichos mortos aqui, velho. Estão levantando os mortos-vivos. Capitão Humford, o que tem que dizer? Vim até aqui para ajudar. Onde foi que a estrela caiu? Ah, que voz de pistolinha. Só uma pessoa sobreviveu. Só a Leia sobreviveu daquela estrela que caiu lá. Vamos falar com ela. Mate os monstros-vivos que estão atacando os portões. Tem mais mortos atacando aí, velho. Vamos matar esses monstros. Você viu a voz do pistolinha, cara? Combinou muito com o nome dele, hein? Esse cara é pistola, mano. Olha o visual do pistolinha. Vamos dar uma olhada no visual dele, peraí. Olha aí, cara. Vixi, já um pouco para o nível 2, hein? Tá pistola, velho. Nunca vi ninguém lutar assim antes. Eu tava falando com pistola, mano. Vamos lá ver o que aconteceu com a Leia. O que você tá falando aí, velho? É o fim do mundo. O velhinho tá meio aterrorizado ali, hein? O fim do mundo chegou. Olha aqui a Leia. A Leia é aquela do vídeo. Vamos falar com ela. Você é Leia? É verdade que sobreviveu à queda da Estrela? Sim, sobrevivi. Mas meu tio, Deckard Cain, caiu nas profundezas da antiga catedral. Eu tentei resgatá-lo, mas os mortos começaram a se levantar. Eu voltei aqui para reunir a milícia, mas... Cadê a milícia? Virar tudo morto-vivo, mano. Ali... Moleza, hein? Isso tá matando os negócios. Isso tá matando os negócios? Os mortos vão nos dominar se não fizermos alguma coisa rápido. É... Eu sei. Foi para isso que eu fui. Essa é a fala do pistolinha, velho. É melhor falar com o Capitão Humford no portão. Ele lhe dirá o que fazer. Beleza. Vamos ver lá o Capitão Humford. Antes disso, o que apareceu aqui? Nós upamos, então apareceu aqui a nova habilidade. Lança de ossos. Um projeto perfurante que causa dano físico a 500 dano da arma. Eu tô aproveitando para conhecer o Necromante, viu? Porque eu joguei só um pouquinho com ele e não sei direito o que ele faz. Então... Vai ser bom que eu vou conhecer. Aqui tem um quarto de Leia. Vamos dar uma olhadinha. Tem um livrinho aqui da Leia. Estão sitiados há seis dias. O tio Deckard ainda está desaparecido. Capitão Humford e os outros estão perdendo as esperanças. Eu tento lhes dar alento, mas... Se a ajuda não chegar logo... Coitadinha da Leia. É... A Leia está sofrida ali, hein? Vamos lá ver o que o Capitão Humford tem para nós. Diz aí, Capitão. Levarei a paz aos mortos vivos. Admiro sua coragem. Mas saiba que os zumbis mataram o Capitão Dowty em todo o resto da milícia. Só eu sobrevivi. Estou acostumado a lidar com isso. É, eu sou pistolinha, cara. Derrube as mães malditas de sua rainha. São elas que vomitam esses monstros. Mães malditas de suas rainha. Vamos lá. Vamos dar um M2 aqui, ver qual é que é. Ixi, já chegamos quebrando todo mundo. Ixi, Maria. Morram. Aqui nós temos a minha vida. Perca tudo e você morre. Se Deus quiser isso não vai acontecer tão cedo. É fortalecido pela essência e é usado para lançar habilidades ofensivas. Então quando eu uso aqui, o M1, ele gera essência. Quando eu uso M2, ele gasta, certo? Gasta na essência ali, ó. Vamos lá. Vamos seguir com o nosso necromante pistolinha. Chegou para botar ordem na casa, velho. Gostei da personalidade dele, hein. O cara tem personalidade. Então eu vou pegar essas mães malditas aí. Talvez eu precise editar um pouquinho o vídeo. E assim que as coisas forem acontecendo, eu vou mostrando para vocês aí. Olha lá a Mãe Maldita. Ixi, já morreu. Primeira Mãe Maldita foi embora. Nem tempo de aparecer ela. Olha a outra Mãe Maldita ali, ó. Já era. Opa, ganhamos um arco. Mas arco não é para mim. Aí, outra opadinha. Vamos ver o que apareceu aqui. Cadê? Nova. Aqui, ó. Foice nefasta. Vamos usar ela para ver como é que é essa foice nefasta aí. Essa é aquela que apareceu naquela hora. Vamos ver. Foice nefasta. Ah, ele já é um golpe de melee, ó. Ele já não atira a distância. Não sei se vale a pena, hein. Aquela pega uma área maior. Aquela outra habilidade estava pegando uma área maior. E o dano estava quase igual. Não estava tão diferente, não. Acho que eu vou usar outro. Ó, tem um porão úmido aqui. Vamos ver o que tem no porão úmido. Um baú, meus amiguinhos. Que beleza. Ah, cinco de ouro. Obrigado. Ah, é uma armadilha, na verdade, né. Ok. Ixi, eu estou com essa habilidade ruim aqui, mano. Opa, não se esqueça que eu sou um herói hardcore. Você não pode morrer. Essa habilidade é uma droga, mano. Vou pegar o porcano. Essa aqui a gente pega para fazer outras armas depois. Meu Deus, não mata ninguém, velho. Que demora. Que trabalho que eles estão me dando, hein. Morram. Imundos. Olha o tamanho maldito ali. Morra. Ah, na verdade, os bichos estão mais fortes, né. Por isso. Conforme eu vou o plano, os bichos vão ficando um pouco mais fortes. Que aí já dá mais trabalho de matar, né. Ó, os corpos ficam aqui, hein. Outro porão, cara. Porão abafado. Esse não é úmido, esse é abafado. Ixi, olha. Vai demorar para matar os bichos, cara. Tira pouca vida. Precisamos de uma arma melhor já, hein. Nossa, olha a galera ali, hein. Nossa, tudo em cima do camponês morto, velho. Que nojo. Olha aqui. Metade do corpo do cara continua me batendo. Nossa, que trampo para matar os bichos, hein, meu. Vamos lá. Vamos seguir nosso rumo. Explodir cadáver. Ah, eu não vi essa habilidade. Ah, vamos usar aqui, ó. Olha o dano que ele dá, hein. Tem quem tá perto, claro. Parece boa essa habilidade, hein. Só que tem que ter matado a galera. Tem que ter cadáver ali para a gente matar, né. Bom, já matamos as mães malditas. Vamos achar lá a rainha maldita. Espada curta. Será que é melhor do que eu tenho? É, vamos trocar. Ah, morre aí na explosão do cadáver aí, mano. O que você tá me incomodando? Velha Tristran. Diablo já andou por essas terras. Beleza. Ganhamos uma luvinha. Beleza. Né, essa fase do jogo nem adianta ficar. Só olha se tem a melhor ou não e usa. Matamos as mães malditas, capitão. E aí? Obrigado pela sua ajuda. Você poderia conversar com a Leia. Ela não desiste da ideia louca de resgatar o tio dela. Ele está vivo? Interessante. Sua sabedoria poderá nos ajudar. Muito sábido. Opa, ganhei uma roupa aqui, ó. Armadura para nós. Vamo aí. Eu ajudarei você a encontrar o seu tio. Primeiro temos que abrir a catedral. Os guardas conseguiram trancá-la antes de sermos emboscados. Romford disse que voltaram lutando até a cabana de Adria. A chave deve estar por lá. Vamo lá na catedral, então. Eu vim resgatar o seu tio. Vamo lá. Tem uma voz marcante, hein? Faz favor. Obrigado. A voz espetada nesse zumbizão aí. Você conheceu o seu pai? Soube que ele foi um grande guerreiro. Perdido quando Tristram caiu perante os demônios. Ó, ela tá vindo com a gente aqui contando a história do pai, hein? Opa. Que que tem aqui? Feliciano Morp. Porão escondido. Siga magia negra paira no ar. Uh, magia negra. Era bruxa, mas eu nunca acreditei. A bicharada nascendo ali. Opa, esse bicho aqui deve dar dano. Esse bicho é elite, ó. Ele é brilhante. Vamo dar uma matada nos corpos. Opa, gelinho. Putz, vida. Tem pro corpo aqui. Tem mais um corpo pra te explodir. Nossa, não dá dano nenhum. Pelo amor de Deus. Sai do gelo. Senão esse gelinho te congela, hein? Nossa, que luta incrível, hein? É uma luta terrível, cara. O bicho não morre. Tô sentindo que eu tô meio fraco, hein, amigos? Não morrendo tá bom. Morreu. Capitão Dautin. Olha só, Capitão Dautin virou morto vivo, hein? Aquele que morreu lá, velho. Ó, tem um cinto também que eu não tô usando, beleza. Tem um bauzinho aqui pra nós. Uh, um machado. Uh, uh, olha só como vai melhorar meu dano, hein, meus amigos. Eu só consigo usar uma mão. Agora eu quero até bater em alguém esse machado. Agora eu quero até bater em alguém esse machado. Aposto a chave e o diário da minha mãe. O que eu li aí é perturbador. Eu quero saber mais sobre ela, mas isso pode esperar. Precisamos salvar meu tio Deckard primeiro. Deixe comigo. Fique e descubra o que puder. Obrigada. Ainda me procurou a noite passada. Percebi a dor oculta em seu ornação. 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 Eu não lembro dessas partes da história. Já faz tanto tempo. Eu joguei tantas vezes isso aqui, cara. E aí você para de prestar atenção na história, né? Vai ser até legal fazer esse videozinho aí pra rever a história do Diablo 3. Não sei, né? Vamos ver se a galera vai gostar. Se ninguém gostar, aí paciência, né? Mas fácil pra mim mesmo, só. Tô nem aí. Fido e morte de pistolinha. O lendário. Já chegou botando presença, cara. A pistolinha é demais. Morram. Ó, aqui é a catedral, hein? Foi ali que caiu aquele meteoro lá, velho. Catedral nível 1, vamos lá. Vamos buscar o Deckard Cain. O Deckard Cain que já era presente nos outros diablos, hein? Ó lá a cratera, velho. Lembra do vídeo? Foi ali que caiu. Ó, vamos soltar um bagulho aqui em cima dos bichos. Opa, morram. Sai daqui, cara. Como que você vai querer que o meio corpo bateu em mim? Morra. Olha que combo, hein? Agora eu senti, cara. Agora eu senti que o bagulho vai vencer aqui. Vai render. Cadê? Cadê? Deixa eu baixar aqui. Ih, esse gordão é chato, mano. Ó, ele morre, explode, vai explodir em mim. Ai, me dá um dano. Boa, derrubou em si mesmo. Adaga simples, aventurosa do ferimento. No que consistirá essa adaga? Olha só as lombricas que saem do gordão, mano. Agora que eu tô jogando de boas aqui que eu tô vendo as coisas horríveis que tem esse jogo. Que você joga tanto que você nem vê mais as coisas feias, cara. Ó. Comendo cadáver. Para com isso. Olha a cara desse bicho. Olha. Medonho, cara. Meu Deus, é do mal. Esse jogo é do mal. Vai, Rogão. Vai, Pistolão. Tá fácil, hein. Essa nova arma aí foi uma boa. O que que nós temos de novo aqui? Impacto subtal. Você tem as runas de habilidade que você vai ter modificações de habilidade. Espetos atordantes inimigos por um segundo. Ótimo. O que que tem aqui no lança de... Ah, tem um mago esqueleto. Erg do chão esqueleto que ataca seus inimigos. Vamos usar isso aí. Sai daqui, mano. Vamos ver se esse esqueleto é bom. Olha, é forte. Esse esqueleto é forte, mano. Já morreu? Ele dura pouco assim? Beleza, vamos... Ah, não. Ele tá aqui. Mano, morreu. Vamos continuar aqui com o mago esqueleto ver qual é que é dele. Vai, mago. Mata os bichos aí pra mim, faz favor. Tô com preguiça. Mata aí. Interessante, hein. Olha que tá ficando bom de jogar com o necromante. Tá ficando inter... Ih, ó. Azelite, ó. Está dentro de mim? Ô, louco. Eu tava dentro do cara, mano. Vai matar um que aí você explode o corpo. Ô, ó. Regra do diabo. Sempre fuja do fogo no chão, né? Embora não seja fogo, seja veneno, gelo, o que for. Não fique lá pra tomar o dano. Olha só, hein. O cara era do exército do rei Leoric. Morreu aí. Já era. Cara, esse mago esqueleto é bom, hein. Dá um dano. Ele dá um dano nos bichos. Nossa. Explodir corpo também é interessante. Também gostei dessa habilidade. O que nós temos que fazer aqui? Procure pistas do De Karkin. Vamos achar o velhinho, cara. Vamos achar o velhinho pra encerrar essa primeira parte aí do... Da vida e morte de... Fistolinha. Estamos chegando a algum lugar, hein. Passagem de Leoric. Socorro! Tem os esqueletos lá batendo em alguém, cara. Pô, não faz isso, velho. O cara é velho, mano. Não tem respeito pelo velhinho? Socorro! Socorro! Aí, garoto! Quem tá ali esperando a gente? Quem era aquele velhinho pedindo socorro? De Karkin! E aí, tá bom? Tá vendo como é bom estudar, galera? Precisamos falar sobre a Estrela Cadente. Siga-me até Tristram. Ele já tá aqui, hein. Olha aí. Vamos ver então a conclusão dessa primeira parte. Tio! Você está vivo! Graças a você e ao seu amigo. Amigo. Raramente me chamam assim. Porém, gostaria de saber mais sobre a Estrela Cadente. Não tenho muito a dizer. Mas a profecia do fim dos dias aponta este evento como um sinal certo do começo do fim. Começo do fim. Por favor, tio. Chega de histórias. Tudo que importa agora é que você voltou. Eu tremei bastante. Ih, beleza, hein. Então é isso aí. Chegamos no nível 7. Fizemos a primeira parte da história aí. E voltamos aí em breve, talvez. Não sei quanto breve ou quanto distante. Vamos ver como é que a galera vai achar aí a história do Pistolinha. Se vocês gostarem, a gente continua fazendo aí uns vídeos de Pistolinha pra vocês. Conhecer todo o lore do Diablo 3. Valeu, galera. Até a próxima aí. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.